Oi galera, vou fazer um review desse quadro, Nexultor, biografia não autorizada né, a gente vai falar sobre, na verdade a gente vai fazer um review né, ele na verdade acho que na época eu paguei, eu comei ele em 2020 tá, ele, eu paguei nele, não foi trocado tá, tá por 35 reais na Amazon, é, eu paguei nele nesse valor, acho que até menos tá, ele paguei em 92 páginas tá, na verdade acho que a história principal, não é muita página tá, a capa dele mesmo, eu vou colocar aqui, a Panini né, ela é, você vai achar usado tá, na infância de virtual, por 24,90, é, eu não sei se é, acho que, ah não, é pela Panini, a Panini lançou, ó, número 4 nível, você vai achar por 25 aqui ó, a Panini lançou, isso aqui, acho que foi também em capa 2, ele abriu, lançou nos anos 90 né, em formato especial né, isso aqui foi lançado em uma época nova, essa capa aqui, eu vou ter, depois eu vou colocar aqui, depois eu vou pegar aqui, essa aqui eu já tenho né, eu já, eu já tenho né, na minha coleção e tal, é, vai ser história por James The Randal e Dado Barreto né, e aqui depois vai ter duas reimpressão né, duas histórias que vai ser Art of Comics 23 né, que vai ser minha aparição do Alex Boton, edição número 4 né, do Homem de Aço, edição número 4 né, que vai ser a do John Byrne né, que tava na TV7 né, que eu nunca li uma, nunca li o John Byrne que até, a polícia publicou né, essa parte de John Byrne completa, a saga aqui também, bem bonito né, a minha coleção aí atrás, que é a minha parte lá, que vem aqui ali, como vai ver né, a coleção da Margo ali, a coleção do Mario, então, a arte é bem bonita aí, vai pra concheta lá então, vai contar o índio do Alex Boton, então aqui vai ser o índio do Alex Boton, vai envolver o cara, o cara quente né, a gente não vai ter o Superman mesmo, não aparece nesse história principal, tá, ó, a história principal, só, só tem, é só esse aqui ó, é só isso aqui ó, é só isso aqui ó, é mais vinte, é mais trinta, quinta páginas, aí o resto aqui é edição, é por Jay, Jay, Jay Schuster, ou seja, eu não sei, é por, aqui não, é de, eu vou colocar né, o roteirista né, então, eu vou mostrar isso né, que é Jay Schuster, o Jow Schuster, o Jow Schuster, o Jow Schuster, não é, é de kendi 5 e o Jow Schuster, né, vão ser história né, é uma historia mais... é a história mais de 1940 né e a última história vai ser uma história mais com arte bem bonito na roteira e arte com o John Byerne né então a história eu vou mostrar pra vocês história vou mostrar aqui a arte eu vou mostrar aqui né já tô mostrando uma bebezinha da arte tá uma lambadinha tá uma lambadinha um pouquinho diferente das outras edições eu tô lendo aqui as avaliações da Amazon essa aqui já tem essa edição aqui ó ela foi baseada né uma edição da capa do Donald Trump do livro do Donald Trump então interessante né comentar isso então o livro do Donald Trump foi baseado nisso então então o livro dele né que foi baseado na edição nessa capa até que aqui comenta né eu lembro dele e e anos depois né é 20 anos depois ele ia ser presidente né dos Estados Unidos e legal legal né e o Lex Lutra se parece muito com o Donald Trump e também fato né que já foi baseado dentro dos Estados Unidos e tanto que também o Donald Trump interessante né que ele já apareceu em maluco de pedaço o Lex Lutra né acho que ele é de dieta e o Lex Lutra também é cara que isso é um cara e o Lex Lutra no vídeo tem uma de 8 a gente tem uma de 8 a gente né que isso não é eu não vou me fundar por isso mas acho que ninguém é de extrema de 8 a gente tem uma de 8 eu acho que é isso então dá a ver com ele então tem bastante a ver com o Lex Lutton e aqui né atrás tem a lombadinha né a lombadinha na outra capa e o USBN é uma ediçãozinha do canal eu eu recomendo muito assim você conheceu o Lex Lutton compra a descrição R$ 50,00 é muito barato eu o Lex Lutton e bebo a filha e não sabe então vamos lá e aqui né a gente tem essa arte aqui né olha aqui ó tem até o efeitozinho desse cigarro né aqui ó a capa né com fã em Dames de renda para reta coisa banho de cupid aqui é história né começa na história de não precisa de novo né que soltou vai tá aqui na minha Gonçalves a fita então que tem que colocar a gente sendo investigado que esse cara né vai estar estudando né que tu vai começar aqui esse questão escreveu um livro a quando vê que ele vê um livro né até ele fala né que ele vai é é cadê aqui tem um momentinho aqui né nossa lá nossa ainda não é um muro tem um momento lá tem um momento que ele fala do Donald Trump é é eu não sei se acho que é aqui é que ele vai comentar né ele vai atrás né então eles vão ele vai tentar procurar né então ele vai fazer né ele vai atrás de pessoa né que conhece o Lex Lutton então ele vai atrás da professora do Lex Lutton ele vai atrás desse cara também conhece o Lex Lutton ele vai atrás de pessoas né que que né que conheceu o Lex Lutton quando ele é mais jovem até que o ele vai ser acho que ele vai conversar com esse cara né até que ele vai ser sequestrado acho que é isso é bem conversar sobre tudo ele vai descobrir as coisas do Lex Lutton é claro que né vai ser um espaço suspeito né aí esses caras aqui vão vir tentar você gostar esse cara aqui mas que o Lex Lutton mandou você gostar ele só que o e vai que o Lex Lutton vai explicar né que ele tem um livro que for ele seria verdade então ele vai explicar né porque ele matou os pais dele ele é obviamente mentir patéticos e ele vai contar né bom então bom então ele vai comentar né então então ele vai contar tudo isso né e depois disso ele conta ele vai lá e mata ele vai mandar alguém matar por ele e ele vai mandar uma advogada por um surto para o Clark né e o cara que faz esse livro né então acaba aqui como eu comentei a adição aqui me reforçando o Lex Lutton tá o vai precisar ter um ataque né que eu também vai ter um ataque né vai ter a ver com vai ter um ataque aqui nesse cara aqui que se chama next é o cara que a gente vai lá acho que é luto vai ter meio que uma confusão né vai ser um cara indígena na verdade tem uma força na verdade o Lex Lutton é ele é ele é ele dominação bem queria dominar né na verdade o Lex Lutton é esse aqui né então nosso então o Lex Lutton é esse cara aqui então de roxo então o Lex Lutton é o cabelo então é bem tem uma históriazinha bem uma história melhor ataptada lembra nossa época a John Barney não é tão ataptado não tá história John Barney é a melhorzinha tá a John Barney é a luz da gente visitar o Clark né então eles vão até o navio né do do que eu sei que tem aqui ele revela né como que ele faz a barba ele finge né ele vai ligar aqui o seu o que é o que é que o coisa né de raspar deixa eu pegar aqui só o e deixa eu ver aqui deixa eu saber e aí e ele pega né alguma coisa que faz mais uma trabalhadora né ele liga né para não respeitar né que ele vai não respeitar de nada só aquele mesmo ele 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 pega o espelho vai mesmo as para barba né porque ele ele sabe né ele ele vai lá e raspa né com a luz de calor ele fala aqui no carinho né que ele que ele já tá raspando a raspa há anos que já não sente dor então e a luz aqui tá terminando né vem o helicóptero da da nex corp né aí a e aí eles vão aqui olha que o cabelo né bem ter bem de frente né e a lógica que eu me embara né que ela vai ter esse vestido e a um gabinete para o outro e vai ter esse super vai dar estando para ela né para ela ficar ela vai retirar esse vestido né e ela vai ficar pelada uma coisa assim assim não para não sem e com os tágicos coletivo pode ver esses piatas né espada não esses bandidos aqui vão invadir e vou começar a atacar eles e vai vai me jogar o clark né e quando o clark né embaixo do mar e vai ser superman né e vai ser a cena do superman ó e eu luto da que solto vai fazer isso aí meio que ser peso e aí o luto vai ser peso né pelo até que ela que eu tô falando que ele vai ter um aviso aí aqui né o somente ela vai salvar a minha gávida metô e aí ele vai que a mulher vai dar o nome com eu acho que foi algum sim bom a mãe e filho passando e é óbvio de sim não viável de uma organização quando eu fui com o s que tem o s no meio né aí é que solto aqui que só acaba aqui né então é que solto meio que ameaça para mim aqui tem a minha biografia né do roteista e do desenho do colorista e do colorista e aqui né e aí e aí